Você sabe o que são as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha? Elas servem para manter a segurança da mulher vítima de violência doméstica e familiar. As principais medidas protetivas são proibição de aproximação e contato com a ofendida, familiares e testemunhas. Proibição de frequentar determinados lugares, aqueles que a mulher geralmente frequenta. Afastamento do lar, sem perda dos direitos de propriedade. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Restituição de bens e documentos. Frequência a cursos ou tratamentos. E separação de corpos. E quando a medida for determinada pelo juiz, como o homem deve agir? Manter a distância mínima indicada. Evitar contato com a mulher, parentes e amigos próximos dela. Evitar frequentar locais da rotina da mulher. Afastar-se do lar e pagar pensão alimentícia quando determinado pelo juiz. Caso o homem não concorde ou se sinta prejudicado com a decisão do juiz, deve procurar um advogado ou a defensoria pública. O não cumprimento da medida protetiva pode levá-lo à prisão. A Lei Maria da Penha estabelece pena de detenção de 3 meses a 2 anos pelo não cumprimento da medida protetiva. E caso a mulher entre em contato, o que o homem deve fazer? Cumprir a decisão determinada pelo juiz e evitar qualquer contato com ela, mesmo que o procure. As medidas protetivas podem ou não se estender aos filhos. Caso sim, é indicado procurar ajuda profissional para criar melhores condições de convivência. Caso não, é direito e dever do homem manter uma convivência saudável com os filhos. Deve escolher alguém de confiança para facilitar o contato e combinar encontros. Para saber mais a respeito das orientações sobre medidas protetivas, procure o Fórum de sua cidade.